A maioria dos canais não conta esse segredo, esse truque simples para você repostar vídeos em perfis dark ou canais dark, dos shorts, do TikTok, sem ter nenhum problema com direitos autorais, nenhum problema desse tipo, para que você consiga monetizar numa boa. Então não perca esse vídeo por nada, porque eu vou te ensinar como fazer isso de um jeito rápido, fácil e grátis. Então, bora aprender. Então vamos lá, eu vou te mostrar aqui, já de cara, um perfil no TikTok, e é um perfil de nicho. Mas assim, eu diria até que é de subnicho, porque assim, você pode pegar nicho, tem vários vídeos aqui no canal que eu mostro nichos interessantes, que tem bastante engajamento, que dão visualizações e tal, mas você, nesses nichos, você vai brigar, vamos dizer assim, num oceano gigante, com muita gente, muita possibilidade, muita gente, mas também muita concorrência. Então essa é uma técnica, vamos dizer assim, um método que também é interessante. Ao invés de você tentar disputar audiência dentro de um oceano, você disputar audiência dentro de um lado, que é muito menor, mas como tem uma, vamos dizer assim, um público muito específico, que está querendo consumir realmente aquele negócio, você pode ter uma chance até maior de sucesso. Então a gente está falando aí de subnicho, ou nichos bem específicos. Então eu trouxe esse exemplo aqui, que é um nicho de pessoas que gostam desse esporte aqui, que é atirar coisas no alvo. Então atirar facas, atirar dardos, atirar bolinha, enfim. Tem uma galera que gosta disso. E esse perfil aqui, vocês vão falar, poxa, mas esse perfil não é grande. E isso é muito bom, tá? Porque o assunto é interessante, mas esse perfil aqui também não é um perfil gigante. Então você pode construir essa audiência roubando já a audiência desse subnicho, e usando esses vídeos para repostar. Mas aí tem um truque. Qual é o truque que a gente vai usar para não ter problema com direitos autorais, para mostrar que a gente está fazendo um conteúdo diferente, que a gente está acrescentando alguma coisa, que a gente não está simplesmente dando um copy e um paste. Tanto para o Shots, tanto para o TikTok. E antes da gente ir para a próxima etapa, explicar esse truque como é que funciona, eu queria mostrar isso daqui para vocês. O canal Ganhando no Automático, que eu sei que você gosta dos vídeos, e você deixa lá para o finalzinho para fazer todas aquelas coisinhas que eu peço, que ajudam muito o canal. E se você não é inscrito, às vezes você se esquece de se inscrever, porque deixa lá para o final. Então se inscreva, por favor. Ative o sininho das notificações. Gostou? Soca o dedinho no like. Compartilha, comenta aqui embaixo. Faz tudo isso aí, porque ajuda muito o canal. Então vamos lá. Qual que é a próxima etapa? A próxima etapa é o seguinte, é muito simples. Ao invés de pegar um vídeo daqui, como eu falei, baixar, copiar e postar, a gente vai fazer uma coisa simples, que garante praticamente, quase 100%, não vou falar 100%, que você não tenha problema com essa coisa de conteúdo repostado. Então o que a gente vai fazer? A maioria dos canais pega o quê? Um vídeo e põe lá o mesmo vídeo. O que a gente vai fazer? A gente vai escolher três vídeos daqui e vai fazer um compilado. Mas não é só isso. Tem mais coisa que eu vou mostrar pra você e é muito fácil de fazer. Então vamos dizer que eu vou pegar esse vídeo aqui, ó. Que o cara tá lançando umas rolinhas no alvo, com uma super perícia, técnica e tal. Eu vou entrar nesse vídeo, vou copiar o URL dele e venho pra este site aqui, pra essa plataforma que eu mostrei inclusive nesse vídeo aqui, ó. Que tá aqui no card, no vídeo passado. E eu mostro como usar ele pra baixar o vídeo do TikTok, sem marca d'água, sem nada, tá? E é muito legal porque é grátis. Muita gente já conhece, tem vários desse tipo. Mas eu vou usar aqui o SnapTik.app. Então vou aqui, pronto. Colei, venho aqui em Download. Como ele é gratuito, tem que assistir aqui um videozinho, alguma coisa assim, pra você downloadar em HD, que é 720, que pra maioria das pessoas que assistem por celular é perfeito. Então, tá vendo aqui, ó. Tem um videozinho aqui, ó. Onze segundos, dez segundos e tal. Pronto. Acabou o vídeo. Passo o download. Pronto. Salvei o primeiro. Volto aqui. Vou escolher o segundo vídeo. Vamos lá. Bem rapidinho aqui, ó. Podemos pegar esse aqui, por exemplo. O que você quiser, tá? E aqui eu tô dando um exemplo de sub-nichos. Você pode pedir pro ChatGPT te dar outros sub-nichos. E o interessante é que você tenha esses nichos que você possa colocar depois uma narração e eu já vou dizer por quê. Então tá aqui, ó. Copiei. Volto aqui. Onde eu tô. Tá aqui, ó. Vamos lá. E vou botar outro video para baixar. Também aqui. Colei. Download. Download HD. Pronto. E vou baixar. E aí, a gente vai pro último. Vou pegar esse aqui, vai. Colei. Download. Pronto, baixei. Então, beleza. Aí, a gente já escolheu, então, os nossos três vídeos. Aí, qual que é o próximo passo que a gente vai fazer? A gente vem aqui no CapCut. CapCut. Que pode ser de graça para você usar com tudo que você precisa para usar. Um super editor. Eu uso a versão paga no meu desktop. Mas eu vou usar a versão grátis online. Então, você não precisar nem baixar nada. O que a gente vai fazer? Vai entrar aqui. Se você não tem uma conta, você cria uma continha aí com o seu Gmail. E aí, tranquilo, grátis, beleza. A gente vem aqui, ó. Novo vídeo. E a primeira coisa que você pode fazer é escolher aqui a proporção. Que é importante. Que a nossa é vertical. Pra TikTok, pra Reels ou pra shots do YouTube. Você vem aqui na famosa 9x16, que é esse formato aqui, vertical, que a gente vai usar. A gente vem aqui em carregar. Vem aqui em carregar arquivo. E eu vou procurar esses três videozinhos que eu baixei, ó. Tem esse. Cadê o outro? Aqui. Pronto. A gente carregou os videos aqui. Então, eu vou colocar... Deixa eu ver. Eu posso colocar esse primeiro. Timeline. Venho com esse em segundo. E venho com esse em terceiro. Ó, o total aqui tá dando 1 minuto e 17. Pra o shots, claro, a gente vai ter que ter aí 54, 55 segundos. Que é, assim, o ideal, né? Não precisa nem ser 60. Mas no máximo seria, em teoria, 60 segundos. A gente sempre faz com um pouquinho menos. Pro TikTok, você vai fazer sempre mais de 1 minuto. Então, aqui já estaria ótimo pro TikTok com o tamanho que tá. Mas como eu tô baseando em shots, eu vou fazer ele um pouquinho menor. Então, como esse aqui tá grandão, eu venho aqui, ó. Posso diminuir esse cara aqui. E aí, a gente tem, ó, 58, 55. Tá ótimo. Um tamanho bom pra gente. Então, o que eu vou fazer, ó. Como tem um som aqui, ó. Aí, o que eu vou fazer? Como ele vem, ele tá aqui com um áudio, ó. Tô, ele aqui. Que não vai interessar pra gente. Então, eu clico nesse arquivo aqui. Vou clicar com o botão direito. Tá aqui, ó. Separar áudio. Tá vendo que apareceu aqui? Beleza. Clico aqui, de novo, separar áudio. E venho aqui, faço a mesma coisa aí. Separar áudio. Tá? Você podia zerar também o volume. Mas aí, a gente já fica tranquilo, ó. Pronto. Apaguei. Ele tá sem áudio agora. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma narração. Pra ser mais um elemento que a gente vai acrescentar no vídeo. Pra que ele fique como um vídeo novo. Então, ele tem uma compilação. Então, não é mais só um vídeo, tá? É uma compilação. A gente pegou três vídeos. E também, a gente vai acrescentar agora uma narração em cima do vídeo. Comentando o que tá sendo feito no vídeo. E uma coisa importante que eu vou falar agora e depois eu vou lembrar várias vezes. É que você coloque o crédito. Coloca o link do canal do cara, tá? Como agradecimento que isso também faz parte dessa estratégia. Desse truque, vamos dizer assim. Pra você não ter problema em monetizar. Então, qual que é o próximo passo? A gente vai aqui pro chat GPT. Aí, eu não vou usar nenhum agente GPT. Eu venho aqui, ó. Clico no novo chat. Ele vai abrir aqui embaixo. Aí, eu tenho aqui, ó. São dois promptezinhos muito simples. Que eu vou deixar num doc aqui embaixo. Pra vocês, como sempre. Moleza pra vocês copiarem e colarem. Aqui, ó. Que você pode ver. Ele tá falando exatamente sobre esse vídeo. Se você for fazer de uma outra coisa. Sei lá. Aeromodelismo. Brinquedo. Enfim. Que você for fazer. Obviamente, você vai usar o outro tradutor. E você adapta essa parte aqui. Do que fala. O que é o vídeo. Pra não ter... Não ficar uma coisa que não tenha nada a ver. Mas, se você quiser fazer exatamente esse. Tá aqui. Eu vou deixar pra vocês. Então, eu deixei aqui em português. Pra quem não... Não é de inglês. Possa não ter dificuldade aqui, ó. Crie um roteiro de 55 segundos. Para o meu vídeo. De um cara jogando facas, bolas e dados. Em um alvo com habilidades excepcionais. Enquanto faz arremessos impressionantes. E ainda acerta o alvo. Então, esse é o prompt. Que a gente vai usar. Eu, como sempre falo. Eu faço em inglês. Porque eu acho que a gente atinge um público maior. E eu acho que é mais bacana. Então, eu venho aqui. E vou colar esse prompt. Venho aqui. Mando fazer. Então, tá aqui, ó. Ele criou. O nosso roteirinho. E aí, o que acontece? Tá vendo que ele mandou aqui com narrador. Dois pontos e tal. Eu vou pedir pra ele tirar essas coisas. E aí, você vai usar o segundo prompt. Que eu vou deixar pra vocês. Que é esse daqui, ó. Remover todas as coisas. E deixar apenas o roteiro. Então, eu venho aqui. E aí, eu peço isso pro chat GPT. Bom, então tá aqui. Ele tirou todas aquelas coisinhas. Que não eram exatamente as falas, né. Do narrador. Tirou a palavra narrador. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar. E eu recomendo vocês virem aqui. Para o 11labs.io. Que dá pra você usar aí 10 mil caracteres grátis. Pra fazer a sua voz de narração. Com vozes de super qualidade. Que praticamente ninguém vai perceber. Que é uma inteligência artificial. Eu vou colar aqui a nossa locução. Enfim. E aí, eu vou escolher uma voz, tá. Eu posso vir aqui, ó. Em vozes. Então, por exemplo. Tem esse Alex aqui. Vamos dar uma olhada. Vamos dizer que eu tenha gostado desse Alex. Eu venho aqui, ó. E vou em Add My Voice. E vou colocar na minha livraria. Mas ela já tá lá com três preferidos. E é o máximo que dá pra você colocar na sua pastinha. De graça. Eu não quero mexer nisso agora. Então, vou voltar aqui, ó. Nas minhas vozes. Vou pegar uma das que eu já uso, tá. Beleza. Eu vou usar o Brian aqui. Desvoz. Beleza. E vou pedir pra gerar. Só pra gente ganhar tempo. Prepare to be amazed as a skilled performer takes precision to a whole new level. With pinpoint accuracy. Every throw is a masterpiece. Even while juggling. Então, tá aqui. Gostei. Venho aqui. Deixa eu ver quanto deu. Deu 25 segundos, ó. Podia até rever pra gerar um pouco maior. Mas aqui pro nosso tutorial tá jóia. Deixa eu botar aqui. Pronto. Já baixei. Aí eu volto aqui no CapCut. Venho aqui em carregar. Venho aqui em carregar arquivo. E ele tá aqui já carregando. O que eu faço? Eu venho aqui. Solto ele aqui. Bom. E aí, ó. Tá vendo que ele não chega, né? Até o final. Então, o que você pode fazer? Deixa eu aumentar aqui a nossa. Vai aí. Mais fácil. O que você pode fazer? Você pode separar aqui as frases pra deixar mais longo, tá? Você vem aqui, por exemplo, ó. Deixa eu ver aqui se eu acho. Prepare to be amazed as a skilled performer takes precision to a whole new level. Por exemplo, aqui. E vem aqui, ó. Clico aqui nessa pista. Na pista do áudio. Vem aqui. E aperto aqui esse botãozinho aqui. Pronto. Separei, entendeu? E aí o que eu faço? Eu posso espaçar um pouquinho, ó. Tá vendo? Espassei um pouquinho. E aí eu vou fazendo assim por diante. Eu não vou fazer aqui pra gente não perder tempo, tá? Empurro um pouco mais pra lá. Se quiser dar mais espaço ainda, tranquilo, tá? É só pra gente usar esses 25 segundos que ele dei pra o tempo aqui, ó. Que a gente tá com 48 segundos aqui, ó. Por exemplo. Ou naqueles 50 aí. Quanto? Que a gente tava aqui? Ó. Tá aqui, ó. 50 segundos, ó. Vou até tirar essa última parte aqui. Pronto. E aí você pode distribuir melhor esse áudio, né? Já você pede pra fazer ao invés de 55 segundos, você pede pra fazer com 60, 65 e ele vai acabar fazendo um áudio um pouco maior e vai servir, ó. Se não, você faz isso. Você vai espaçando. Eu não vou fazer aqui pra gente não perder tempo. Aí, outra coisa que é que você precisa fazer fora de novo. Colocar o crédito entrado aqui, o crédito do canal. Você põe o link do canal no cara, tá? Faz parte do nosso método. E aí o seguinte, ó. Você pode colocar uma música, tá? Eu acho que aqui não tem necessidade. E você pode colocar a famosa legenda. Pode não, deve. A legenda é muito importante, ó. Legenda automática, inglês, gerar. Pronto, ó. Já gerou a legenda aqui, tá? Aí, obviamente, eu vou clicar nela. Vem aqui, ó. Pede definições. Posso escolher aqui em estilo, tá? Vou colocar aqui. Vou pegar... Vou pegar isso aqui. Pode acessar aqui, ó. Tá meio... Meio neon, tá? Acho que tá legal. Se você quiser escolher outro modelo, Que é um modelo simples. Pode ser até com o fundinho aqui, ó. Tá lembra? Pode fazer também. Forma takes precision to a whole new level. Outra coisa que você pode fazer. Entre... Quando muda de um vídeo pro outro, Deixa eu botar. Pera aí. Ó, por exemplo, aqui. Né? Quando a gente tá aqui, Ele vai mudar. Desse vídeo aqui. Cadê? Passar por outro aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, você pode colocar Uma... Uma transição. Ó, você pode vir aqui em transições. Pra fazer alguma transição... Ah, você escolhe aí uma transição. Aqui, ó. Tá aqui. Ó, você controla aqui, né? Quanto você pode se quer de transição. Deixa eu ver aqui, ó. Um ponto dessa não. Deixa eu ver. Bom, só vou deixar lá. Um pouquinho mais rápido aqui, ó. Pronto. E aí, você escolhe a transição que você quiser, tal. Pra enriquecer o vídeo. Agora, legenda é importante. E o tempo é importante. Para o Shorts, até um minuto. Eu sugiro 54, 55 segundos. E para o TikTok, é o contrário, né? É mais. Você tem mais de um minuto. Então, aqui, ó. Depois que você separar... Se você for dar esse espacinho, Você primeiro faz todos os espaços. Depois, você gera a legenda. Então, é isso aqui, gente. É muito simples. Mas, é um truque fundamental. Não pegar um vídeo só, copiar e repostar. No mínimo, três. Pra você fazer uma compilação. Pode pegar quatro, cinco. Pra você chegar aí, mais de um minuto. Enfim, no TikTok. Faz uma locução que seja aí de 50 segundos. Por aí. Aqui ficou um pouco menor. É só você espaçar. Ou, sei lá no Pronto, você pede. Ao invés de 55 segundos, como eu pedi o script. Você pede, sei lá. 60 segundos, 65. E vai experimentando. Até chegar no tamanho ideal. E aí, você pode explorar outros perfis. Dentro do tema que você escolheu. Um sub-nicho. Tipo, esse aqui é arremesso de coisas. E aí, você vai procurando no TikTok. Mais e mais e mais e mais e mais perfis. E vai colocando nesse perfil que você vai criar. Usa o ChatGPT pra criar o nome desse perfil. Que tem alguma coisa a ver. Usa o Google Tradutor. Cria esse perfil aí, Dark, novo. Enfim. E escolhe vários sub-nichos. Não precisa fazer de um só. Como eu sempre falo. Faça, faça, frequência, consistência, resiliência. Não se acomode em fazer um perfil. Faça dois, três, quatro perfis de sub-nichos diferentes. E aproveite essa história de repostar o vídeo. Uma forma de compilação, usando vários vídeos. Dando crédito, principalmente, ao canal de cada vídeo. Certo? Se você está usando todos do mesmo canal, do mesmo perfil, beleza. Se você está usando de vários perfis, identifique qual é cada perfil. E coloque na descrição do seu Shorts ou do seu TikTok. O print de cada canal. Em forma de agradecimento. E fazendo essa legenda, essa narração. Tirando a música. E fazendo compilação. Não tem erro. É o truque para você não ter problema para monetizar. Esse foi o vídeo de hoje. Eu te vejo no próximo.